O governo de Minas anunciou na terça-feira investimentos de R$ 416 milhões para ações integradas de reparação da bacia do Rio Doce em razão dos prejuízos causados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana em 2015. Os recursos são resultantes de ações integradas articuladas pelos governos de Minas e do Espírito Santo e pelo Fórum Permanente dos Prefeitos do Rio Doce. O acordo com a Fundação Renova para o Repasse Financeiro foi homologado ontem pela 12ª Vara de Fazenda Federal. Do montante, R$ 188 milhões serão utilizados para promover melhorias em escolas estaduais e municipais localizadas nas cidades impactadas pelo rompimento da barragem. O projeto beneficiará 34 municípios e 210 escolas estaduais. Entre as melhorias previstas, há obras, aquisição de mobiliário, infraestrutura tecnológica, criação de laboratórios e fomento à educação profissional. E hoje estou tendo aqui o prazer de informar que mais de 210 escolas em 34 municípios estarão recebendo melhorias ou em obras, ou em equipamentos, ou em bibliotecas, equipamentos de tecnologia que irão beneficiar uma grande quantidade de alunos. Então, hoje, estamos avançando na educação. Recursos também serão destinados às prefeituras que farão melhorias nas escolas municipais. Todas as escolas estaduais serão beneficiadas. O que vai variar é apenas o tipo de benefício, que vai ser de acordo com o diagnóstico que será realizado pela Secretaria Estadual da Educação. Com relação às escolas municipais, o que está sendo liberado é o dinheiro para a prefeitura e a prefeitura, então, irá definir quando esse dinheiro será alocado nas escolas da rede municipal de cada um dos municípios. O município de Caratinga, segundo o governo de Minas, irá receber 7 milhões de reais para o projeto Fortalecimento da Educação Pública Municipal, contemplando 25 unidades de ensino. Com o dinheiro, também serão realizados investimentos para pavimentação de estradas de acesso ao Parque do Rio Doce, retomada das obras do Hospital Regional de Governador Valadares e implantação de distrito industrial em Rio Doce, ação que será executada pelo município. Que vão possibilitar uma logística muito melhor e também acesso ao parque natural, que é de uma beleza, de uma dimensão gigantesca e que hoje carece dessa facilidade. Avanços também na saúde. Alguns meses atrás, já tínhamos anunciado o Hospital Regional de Governador Valadares, mas que até o momento não teve o início da execução, infelizmente iniciado. Mas que a partir de agora há já o recurso disponível para que isso também seja agilizado. No dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de rejeitos de fundão da empresa Samarco, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, revelou um trágico capítulo da história de Minas Gerais. O Rio de Lama matou 19 pessoas, afetou 39 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. E a lama percorreu mais de 600 quilômetros pelo Rio Doce e seus afluentes, até manchar o Atlântico, devastando fauna e flora em sua passagem. O governo destacou que continuará lutando pelas reparações, recursos compensatórios e cobrando mais responsabilidades das empresas do setor. O meu governo vai continuar participando ativamente dessas medidas, desse processo que visa a reparação e a compensação da bacia do Rio Doce e também do Rio Paraopeba. Não iremos medir esforços e estaremos fazendo tudo o que for possível para compensar aqueles que foram atingidos. O trabalho da Fundação Renova se divide em dois tipos de ação. Ações que são de reparação, então onde houve um impacto específico, a Fundação Renova trabalha na reparação desse impacto, como é o caso do programa de manejo de rejeitos. Então os rejeitos que existem na bacia vêm sendo trabalhados e vêm sendo dados a destinação mais adequada para esses rejeitos. A segunda linha de ação é a linha de ação dos recursos compensatórios. São recursos que não têm o fim de reparar um impacto específico, mas eles são destinados a beneficiar a sociedade como um todo. E é desses recursos que nós estamos falando hoje, na agenda integrada, que foi uma construção coletiva com os governos estaduais de Minas e Espírito Santo e os municípios dos dois estados, que resultou então nesses investimentos em estradas, hospitais, escolas, distrito industrial. Então essa é a segunda linha de ação, recursos compensatórios. Dentro dos recursos compensatórios também temos ações de saneamento, vão ser aproximadamente 700 milhões investidos em saneamento. Temos ações relacionadas à saúde, até com o apoio da 12ª Vara Federal, onde foram comprados respiradores para apoiar nesse momento da pandemia e existem ainda mais recursos sendo destinados a essas ações estruturais. Então essa linha de ações compensatórias.